A melhor coisa do mundo é, diga e garanto, é dançar o forró, beijinho! Sucesso no mundo do clube! Vai descendo, vai trabalhar! Tem que respeitar o forró, o forró de maquejado do Brasil! A bola chegou e ninguém falou assim Hoje eu tô desejando ser de caminho A bola chegou e ninguém falou assim Hoje eu tô desejando ser de caminho Hoje mais o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudar em mim A bola chegou e ninguém falou assim A melhor coisa do mundo é, diga e garanto, é dançar o forró, beijinho! E foi a noite toda assim Ela grudar em mim A bola chegou e ninguém falou assim A bola chegou e ninguém falou assim A melhor coisa do mundo é, diga e garanto, é dançar o forró, beijinho! Hoje eu tô desejando ser de caminho A bola chegou e ninguém falou assim A bola chegou e ninguém falou assim A bola chegou e ninguém falou assim Hoje mato meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela ajudou em mim Forra pra ser ontem e ser raiz A melhor coisa no meu garoto É dançar porra beijando E foi a noite toda assim Ela ajudou em mim Forra pra ser ontem e ser raiz A melhor coisa no meu garoto É dançar porra beijando Obrigado Quem gostou faça zoada